Continua aí um trabalho gigantesco aí do Corpo de Bombeiros, dos brigadistas, pra combater esse sérgio lá no Parque Nacional das Emas. E só este ano, Juliana, já foram mais de 2 mil registros, né, na área urbana e também rural. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui o Capitão Oliveira do Corpo de Bombeiros. Capitão, explica pra gente a gravidade disso, porque até hoje a gente vê pessoas colocando fogo ali por puro prazer. A gente fica sem entender essa questão, né. Qual a gravidade de se colocar fogo não só numa grande área, mas também em lotes pequenos? Bom dia. A questão da gravidade, né, de se colocar um fogo num lote, a gente tá entrando num período onde a umidade relativa do ar, ela tá diminuindo. Vêm aí vários problemas em relação à qualidade do ar. A foligem, ela incomoda bastante a respiração das pessoas. Então, idosos, pessoas enfermas, crianças sofrem bastante. Além de tudo, dentro da área urbana, a limpeza de lotes, né, que a gente vê comumente aí, atiando fogo, ela é crime, né, previsto até no Código Penal. Se você causar dano à vida, à integridade física, ao patrimônio, né, tem pena de reclusão. Então a gente orienta que esse tipo de limpeza, dentro da zona urbana, seja feita apenas com serviço de roçagem. Já na zona rural, a pessoa necessita de autorização do órgão ambiental competente. E é um dano ambiental gigantesco. No caso, por exemplo, do Parque Nacional das Emas, a gente tem animais que perdem a vida ali. Esse fogo acaba invadindo também propriedades rurais, acaba saindo do controle, né? No caso específico de lá, já se sabe o que aconteceu e como que tá a situação hoje? O incêndio, ao que parece, começou na sexta-feira, no dia 9, né? Havia alguns trabalhos sendo feitos lá. Nesse período do ano, a gente aumentando um pouco a incidência dos ventos, a vegetação bem seca, né? São fatores que influenciam no comportamento do fogo, né? A baixa umidade relativa do ar, a temperatura alta e a incidência dos ventos. A topografia do Parque Nacional das Emas, ela pode ser usada como vantagem para as equipes de combate. Um pouco mais plana, enfim. Mas com a vegetação bem seca, a propagação desse incêndio, ela se torna de forma mais agressiva, né? Principalmente nessa época do ano. Então nós estamos lá com a equipe de 30 bombeiros do estado de Goiás, quase 50 brigadistas do parque. Temos bombeiros do Mato Grosso do Sul ajudando. Temos viaturas, combate terrestre com viaturas. Então está sendo feito um serviço lá para a gente conseguir debelar e controlar o incêndio. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Juliana. A situação é muito grave. A gente falou agora há pouco com o André do Cimego, que falou que a situação é de alerta para todo o país, para o risco de incêndio. Então, você que é produtor, você também que mora em lote ali, tem o costume de tacar fogo, a gente não pode, é crime e é prejudicial. Não tem nenhum benefício nisso, né? A gente faz esse alerta aqui. Eu volto com você.